João 9, eu vou ler do verso 1 até o 4 E passando Jesus, vinha um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus Ok? Eu lido o capítulo 9, eu li o verso 1 até o 3 Observe aqui, que esse texto fala sobre a cura do cego de nascença Eu não vou nem entrar no texto todo, eu já tenho até outras mensagens que eu falo desse texto Inclusive, se você quiser aprender sobre esse texto, identificar mais Cada momento desse texto, você pode ir lá na playlist e procurar Mensagens de manhã de paz e tem eu falando do texto todo Então, em vez de eu falar do texto todo, eu quero só falar desses três versículos De uma forma diferente Jesus vai curar o cego de nascença aqui Esse homem é diferente dos outros cegos, por quê? Porque muitos outros homens ficaram cegos Se tornaram cegos Durante a vida, passaram por uma deficiência Aos poucos foram perdendo a sua visão Ou tiveram algum tipo de problema no corpo Enfim E passou a se tornar deficiente Só que no caso desse aqui Esse aqui é que nasceu cego E pelo fato de ter nascido cego Havia um entendimento cultural Nessa época Que quando um homem nasceu cego Uma criança nascia cega Ou nesse tipo de problema De deficiência Nascia paralítica Nascia cega Ou outro tipo de doença As pessoas identificavam Que o pai teria cometido algum pecado E o pecado do pai teria respingado Sobre o filho Por isso que os discípulos estão perguntando Rabi, quem pecou? Esse ou o pai? Então, eles estão colocando aqui Que esse garoto nasceu cego Na consciência deles O garoto nasceu cego Ou porque os pais pecaram Ou porque ele pecou Ok? Então A infirmidade que ele carrega A doença que ele carrega Os discípulos acham que é devido aos pais Ou devido ele Devido aos pais Havia uma consciência cultural Como eu já citei O pecado dos pais respingavam nos filhos Então era como se fosse uma maldição hereditária Por isso que eles acreditavam dessa forma E perguntando se ele pecou Porque também o salário do pecado é a morte Então o resultado do pecado gera Enfermidades Doenças Problemas A desobediência A desobediência gera Esse tipo de consequência Porém Jesus surpreende Aqui na resposta Porque ele diz que ninguém pecou Jesus está dizendo o seguinte Que essa enfermidade Que está sobre o cego Não é por causa Do Não é por causa do pecado dos pais Pecado da mãe Não Ninguém pecou Ele nasceu assim Para que se manifestasse nele A glória de Deus Olha a resposta de Jesus Jesus respondeu Nem ele pecou E nem seus pais pecaram Mas foi assim Para que se manifestasse nele As obras de Deus Então Jesus está dizendo o seguinte O pai não pecou Os pais não pecaram E nem ele pecou Então não há um motivo Para que ele nascesse assim Qual é o motivo? Aí Jesus fala Para que se manifestasse nele As obras de Deus Bom Eu quero refletir com vocês aqui Nesses três versículos No primeiro versículo Do capítulo 9 Quando o texto diz E passando Jesus Viu um homem cego de nascença Jesus está fazendo o que? Jesus está passando E ele está Vendo Isso aqui já acalma O meu coração Porque Jesus não é alguém Que passa E finge que não olha Jesus não é alguém Que passa E finge que não tem nada O que está acontecendo Jesus não é alguém Que passa E finge Que não está vendo nada O texto diz Que Jesus passa E vê O cego de nascença Isso aqui já traz paz Para a minha alma Por quê? Porque Jesus está vendo Ele não só passa Ele vê Ele não Ele não Ele não Deixa as coisas Acontecerem Como se ele não Tivesse visto Ele não Se mantém Ausente Do problema Ele não Negligencia A vida desse cego Ele simplesmente Vê E daqui a pouco Vai começar A fazer um milagre Vai curar A vida desse homem Então ele vê Mas ele vê Para tocar Ele vê Para curar Ele vê Para mudar Ele vê Para restaurar Ao contrário Das pessoas Que quando Vêm os nossos Estados De destruição Estados De miserabilidade Estados De problema Viram o rosto Fingem Que não vê Fingem Que não Estão nos vendo Mas Jesus Chega e vê Para mostrar Que ele não só vê Que ele quer Resolver o problema Que ele quer curar Que ele quer Fazer um milagre Talvez você Precisa ouvir Isso nessa manhã Que Jesus Está vendo Como está O teu coração Jesus está vendo Como você dormiu De ontem Para hoje Jesus está vendo Como está A tua alma Jesus está vendo Como os problemas Estão sufocando você Jesus está vendo Como o teu espírito Ele está Amargurado Por causa das lutas Que você passou Na tua casa Jesus está vendo Os problemas Que você está Passando no trabalho Jesus está vendo O tempo Que as portas Se fecharam Jesus está vendo Que você está Desempregado Jesus está vendo O sofrimento Que você carrega Sendo um pai De família Tendo que colocar Leite dentro de casa Sem ter nada Jesus está vendo Ele não vira A cara para você Ele não dá As costas para você E diz Eu não quero saber dele Não Jesus está vendo E está preocupado Com a sua situação Não preocupado No sentido De ele ser pego De surpresa Mas ele está Atento Com a intenção De resolver O seu problema Ele está atento Com a intenção De trazer paz Para a tua alma Ele está vendo Ele vê Ele é um Deus Que te observa Ele é um Deus Que te examina Ele é um Deus Que está com os olhos Atentos Atentos Em você Jesus está te vendo Por mais que Às vezes Algumas pessoas Que estão próximas A você E não consigam Te ver Ou não conseguem Te ver Jesus está te vendo Por mais que Teu primo Teu parente Teu amigo Teu tio Teus familiares Não conseguem Te ver Jesus está te vendo Por mais que As pessoas Não observem Você Por mais que As pessoas Não saibam O que está acontecendo Por mais que Ninguém saiba Das dores Que você está Carregando No teu peito Jesus Está te vendo Ele está passando E está te vendo Então você parou Nesse vídeo agora Para ouvir Algumas coisas De Deus Para a sua vida E uma das coisas Que Deus está Te entregando Nessa manhã É que ele está vendo Ele está vendo Tudo Ele está vendo As injustiças Ele está vendo As calúnias Ele está vendo As afrontas Ele está vendo Como as coisas Estão acontecendo De maneira errada Ele está vendo Tudo E não só vê Ele vai agir E não só vê Ele vai se manifestar E não só vê Ele vai resolver Ele não vai se manter Ausente Desse processo Que você está passando Mas ele vai estar presente Ele está vendo Ele está vendo E vai vir com a cura E passando Jesus Viu o cego de nascença As pessoas perguntaram O que aconteceu Para ele estar assim Ele pecou Os pais pecaram Jesus disse Ninguém pecou Ele nasceu assim Para que se manifestasse Para que se manifestasse Nele A glória Errado o que eu fiz Porque o próprio Jesus Explica no capítulo 9 Que nem o cego pecou Pecou E nem os pais pecaram Mas Ele está passando por isso Para que se manifestasse Nele as obras De Deus Isso aqui é importante Você entender Que existem coisas Que Você vai passar Para que as obras De Deus Sejam manifestadas Talvez uma porta Que se fechou Para que a glória De Deus Seja manifestada Talvez uma doença Que apareceu Para que as obras De Deus Sejam manifestadas Talvez um sofrimento No teu casamento Na sua vida sentimental Para que as obras De Deus Sejam Manifestadas As vezes Tudo isso Que você está passando É para que haja Manifestação Das obras de Deus Sobre A sua vida Você pode não entender E as vezes Você achar Que muita coisa Que você está vivendo É resultado Daquilo que você plantou Talvez você está achando Poxa Eu plantei isso Isso é castigo Só que nem sempre É castigo Nem sempre é erro Nem sempre é pecado As vezes é permissão De Deus Para a glória dele As vezes é Deus Querendo te deixar Sozinho Para a glória dele As vezes é Deus Querendo fechar a porta Para a glória dele As vezes é Deus Querendo te curar Para a glória dele As vezes é Deus Querendo fazer você Não receber Boas notícias Dos médicos Dos homens Para a glória dele Para que ele se manifeste Para que ele faça Para que ele resolva Existem situações Que nós passamos Que todas elas São para a manifestação Do poder de Deus Então as vezes Esse sinal Que você está vivendo É um anúncio De algo que Deus Quer fazer Que ele quer manifestar Que ele quer agir E que nem sempre É sinal Porque você errou É sinal Porque você falhou É sinal Porque você caiu E as vezes Você está se martirizando Você está se culpando E está dizendo Isso, isso, isso Mas você não se arrependeu? Não houve arrependimento? Ok, arrependimento Não anula a consequência Mas a partir do momento Que você se arrepende E você pede A misericórdia de Deus Ainda que você viva Aquele processo De coisas Que você plantou E colheu Você sente A mão de Deus Sobre a sua vida Você não caminha sozinho Você não fica sozinho Então você não tem que ficar Se culpando Por certas coisas Porque como eu disse Nem tudo É resultado No pecado Tem coisas Que são Para a glória de Deus Há doenças Que são Para a glória de Deus Há problemas Que são Para a glória de Deus Há perdas Que são Para a glória de Deus Há crises Que são Para a glória de Deus Há dificuldades Que nós vivemos Para a glória de Deus Existem problemas Que nós vivemos Para a glória de Deus Para a manifestação Da obra de Deus Você quer ver uma coisa? As vezes você está aí chorando Porque o teu noivado Deu errado Que você ficou Dez anos com o cara Noiva Achando que ia casar E não casou Deu tudo errado Aí você está reclamando Que perdeu tempo Na tua vida Você já parou Para perceber Que as vezes Deus pode ter te livrado De uma cilada Terrível Deus pode ter Arrancado você De uma situação Que poderia te levar A algo muito pior E você está chorando Porque as coisas Não aconteceram Do jeito que você queria E quem sabe Depois que você Perdeu ele Você vai encontrar A pessoa certa Para a tua vida Existem coisas Que acontecem Na nossa vida Que as vezes Na hora A gente não tem A resposta Eu não tenho A resposta de tudo Você não tem A resposta Mas tem coisas Que com o passar do tempo A gente vai entendendo Os propósitos Esse cego Até o momento Ele não entendia Por que estava cego Mas quando Jesus Se encontra com ele Ele percebeu Que aquela enfermidade Era para a manifestação Das obras de Deus As respostas Que você quer de Deus Que você não tem agora Durante o processo Que você caminhar com ele Você vai ter Ele vai te mostrar Para que você entenda Que existem coisas Que é Que são Para a glória Do Senhor Você recebe essa palavra Você pega essa palavra Então coloca aí Eu creio Que existem problemas Que são para a glória de Deus Eu creio Que existem crises Que são para a glória de Deus Eu creio Que existem perdas Que são para a glória de Deus Eu creio Que aquilo Que eu estou passando Vai servir Para a glória de Deus Coloca aí Reproduza isso No comentário Mostra o quanto Você crê nessa palavra Consolide Essa informação Que você recebeu E declare isso Eu creio Que Deus vai fazer Eu creio Que Deus está no controle Eu creio Que vai ser Para a glória de Deus Eu creio Que Deus está vendo O que está acontecendo Eu creio Que haverá Uma manifestação dele Eu creio Que eu não estou sozinho Porque Deus está vendo Tudo isso E no tempo certo No meio do processo Ele vai revelar As respostas Que você não tem hoje Mas que vai vir E vai surpreender A tua alma Eu creio Que мясo